Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem-vindos, hoje trazendo para vocês Street Fighter 2 Turbo do Super Nintendo, bora conferir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Perfect. You win. USA. You win. You win. You win. You win. You win. You... You win. You win. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você ganhou! Perfeito! Você ganhou! 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 Você ganhou!